Fala aí gente, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Gente, trazer aqui um vídeo um pouco diferente para vocês que eu costumo trazer aqui no canal, a final, vamos jogar agora a final da Libertadores, estou jogando com o Vitória e a gente vai gravar aqui os dois jogos das finais, o jogo de ida e o jogo de volta, beleza? Então já vou iniciar o vídeo pedindo para vocês se inscreverem no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like aí que é muito importante, me diz aí que time que você torce, Bahia, Vitória, Flamengo, São Paulo, Corinthians, me diz aí qual time você torce, beleza? E dependendo ainda da quantidade de times, o time que vencer é o time que eu vou escolher aqui para jogar, beleza? Ou contra, ou a favor, tá certo? Então vamos para o nosso vídeo, o primeiro jogo da final, é Vitória e River Plate, vamos aqui para o plano de jogo, vamos mudar algumas coisas aqui, vou tirar a Genha Mota, vou colocar Speed Mendonça, colocar Hernani Brocador, como vocês viram aí, eu fiz algumas contratações, William Arão, Darlan, vou colocar aqui no meio, deixa eu ver aqui, não, vou deixar ele mesmo, só vou mudar aqui, tirar, colocar Cuesta, pronto, Cuesta na zaga, como vocês viram aí, o Vitória não tá um Vitória normal não, tá um Vitória, né, com algumas contratações interessantes, pronto, vamos para a partida, final da Libertadores, né, um sonho, né, pessoal, torcida do Vitória aí, né, quem sabe, né, só basta a gente ter, alguns cartolas aí, que não queira ganhar em cima do gol, quem sabe, né, É impedido, né, É impedido, né, Mas tudo isso já ficou para trás, e só chegaram até aqui as duas melhores equipes do campeonato, É uma final de grande equilíbrio, e que se tornou ainda mais imprevisível, agora que é decidida em jogo único, Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro, É pena que só um pode levantar a taça, porque foram os dois times que mostraram o grande futebol ao longo da competição, E quem será o campeão, Mauro? Milton, se eu pudesse saber com antecedência quem vai ser o campeão, eu já teria escrito uma crônica linda, cheia de trocadilhos, frases feitas, jogos de palavras, exaltando o futebol do time vencedor, Toma, eu não posso, só me resta concordar que são duas equipes muito parecidas, de ótimo nível, e que a taça vai ficar em ótimos pés, independente do resultado final, quem saiu ganhando foi você e o futebol, com belas exibições ao longo de todo o campeonato. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Clayson! Que... ...tá merda. ...multião. E esse é o jogo que eu gosto, mesmo. Troca de bola, troca de posição, troca de 10, é um diálogo, hein? Lá vem a bomba. E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Esta final tem tudo para ser uma das mais equilibradas dos últimos tempos. Você não acha, Mauro? Assina embaixo, Milton. Os dois times são muito parecidos. Dá para perceber isso pelo desempenho ao longo da competição das equipes. Eu espero uma final muito brigada na melhor acepção e bastante equilibrada. Clayson! E o time retoma a posse de bola rapidinho. Que vida. Eu sabia. O lance está parado. Marcado impedimento. Ai. Vamos, filho. Tem o tempo todo, não. Ele avança em direção à área. Lançamento por entre a defesa. A posição é no chutebol. Grande defesa do bolheiro. O trecho. Não é que ele tenha finalizado mal, mas a goleira que foi muito bem. Olha, meu filho. vídeo. Vídeo. Tá e altre apologise. O galho é grande. Mano. Vídeo. 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 Asseу. Vídeo. Castulho. Palha que perde. 照na o telhópolis. Vídeo. A alive. Alemano. A alive islamassol balloon. Vídeo. Cruzando o atende. Fitilh. Olha o técnico, Bebeto. Um gol para deixar o título mais perto. Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Olho aberto, técnica, força, belo gol de cabeça. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. Virar o jogo é mais complicado numa decisão. Por isso que é muito importante abrir o placar. Recebe, Hernani. Ele arriscou. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Zuculini. O árbitro afina o primeiro gol do primeiro. Muito movimentado, de alta vibração, muita tensão. E agora vamos perguntar ao nosso querido amigo, sobre tudo, Mauro Pettin. O que você achou destes primeiros 45 minutos, hein, Mauro? O vitório. Está na frente e por enquanto está merecendo, até porque não houve nenhum grande erro de arbitragem. O jogo é muito bom, mas para manter esse nível, esse placar, precisa continuar jogando muito. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Até agora, só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele avança. Olha a chance. Gol! Tá lá! Tá no placar! Vantagens de dois gols. O importante é o medalha. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Guilherme, vai entrar. Tem tudo para melhorar. Finalmente resolveram colocar o artilheiro da equipe. O time tem uma posição muito. Muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. Bem, com dois a zero a favor, você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Pelo amor de Deus. Mandou um balão lá para frente. De la Cruz. Esticou a perna, desarmou o adversário. Clemson. Inverteu o jogo lá para o outro lado. A batida! Puta merda. Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta. Porque se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Zucculine. 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 Olha o nome do cara, meu irmão. Casco. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Pega. Pega. Sabubo. Pega. Guilherme. Uuuuh. 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 Vamos lá. Deu tudo errado, hein? Que beleza, a finalização saiu muito ruim. A hipergente nova entrando em campo. E ele perdeu o domínio da bola. A posição é boa. E Suárez! Perdeu! Foi uma boa jogada por Deus. O Ronaldo Ceão. Foi uma jogada. Fernane está sofrendo uma largação impacável. E Zé Newton parece que é defi... Tem a batida! Gol! Gol! Playson! Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo. Seu Playson. Um gol com muito estilo Golaço Que golaço O cara sabia tudo o que estava acontecendo Ele estava goleiro Ele estava atrás Agora incrível que Foi um golaço Você vê, né? No jogo Vitória campeão O ataque está simplesmente avassalador hoje Está em boa posição Guilherme Partiu pela esquerda Mandou ali na marca do pênalti Uh, Guilherme Quase, Guilherme Suárez Ele continua progredindo Apesar da marcação Suárez Lá vem o contra-ataque Esse toque ele era aqui Ele mandou a bola pra frente Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum William Arão Jogou a bola lá pra frente O juiz encerra o jogo O time conquista o título A versão Que beleza Vai virar a mão Que beleza Eu tinha esquecido que era só um jogo Afinal Fazer festa Pra mim ainda era aquele sistema Mata-mata É isso aí pessoal É... Olha o Ronaldo Feão Eu mantive aí alguns jogadores da base da vitória Fiz algumas contratações Valdívia William Arão Clayson Vitinho Você vê que É... Claro que esse é um jogo Mas Na vida real também Acontece Speed Mendoza Né? Basta você fazer As contratações certas Né? Fica aí, ó Hoje joguei com o Vitória Um time que está na Série C Vitória, é claro Todo mundo conhece O time de Série A Está passando Por momentos difíceis Mas eu acredito ainda Né? No meu leão E eu tenho certeza Que vai chegar lá Vamos sair dessa situação Vamos chegar Voltar a Série A Que é onde O Vitória não deveria mais Não deveria ter saído Né? Então um grande abraço aí Não percam Né? Segunda e sexta-feira O lance da bola Né? Tudo que acontece entre Bahia Vitória Campeonato Brasileiro Série A B e C Também Porque o Vitória Está na C Beleza, pessoal? Grande abraço aí Fiquem com Deus Ative o sininho Das notificações E Estamos juntos Até a próxima Tchau 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 Tchau